Como fui te amar demais, como me intriguei demais Vivendo sem pensar mais, e agora é lá Vendo que eu sou incapaz, de viver sem ela Coisas tão especiais, que me lembram ela Será que ela ainda está pensando em mim? Aquela música me faz lembrar Do tempo que ela ainda estava aqui, estava aqui, sei lá Só queria você perto de mim, sei que é difícil ter que aceitar Essa saudade é muito ruim, muito ruim Como fui te amar demais, como me intriguei demais Vivendo sem pensar mais, e agora é lá Vendo que eu sou incapaz, de viver sem ela Coisas tão especiais, que me lembram ela Como fui te amar demais, como me intriguei demais Vivendo sem pensar mais, e agora é lá Vendo que eu sou incapaz, de viver sem ela Coisas tão especiais, que me lembram ela Oi Fati-se, que me lembram ela